Eles são ricos, bonitos, famosos, arrastam multidão para os cinemas, são referência para crianças e adolescentes. Por isso, muitas destas celebridades optaram em não consumirem qualquer bebida alcoólica. E nós vamos mostrar alguns deles, ok? Para começar a nossa lista, Tobey Maguire. O astro da trilogia Homem-Aranha disse que desde os 19 anos não consome uma gota sequer de qualquer bebida alcoólica. Outro galã que é abstemio, Bruce Willis. Willis é conhecido pelos papéis de Durão, mas o que muita gente não sabia é que o ator teve sérios problemas com o álcool. Bruce revelou que percebeu que não iria chegar a lugar algum bebendo todos os dias e, desde 2012, afirma não consumir mais álcool. E alguém imagina um atleta consumindo bebidas alcoólicas? As festas dos jogadores de futebol são sempre regadas a muita música eletrônica e bebidas. Mas um jogador em particular se exclui. David Beckham. O atleta afirma que sempre respeitou sua carreira e seu corpo. Agora tá explicado o sucesso dentro e fora dos campos, não é mesmo? Alguém imaginou que Daniel Radcliffe bebia durante as gravações de Harry Potter? Em recente entrevista, o ator que deu vida ao bruxinho assumiu que deixou o álcool assim que terminaram as gravações dos longas. Harry Potter. Revelou ainda que não há magia pra se livrar do alcoolismo. Precisa ter força de vontade. Mamãe pela segunda vez, Eva Mendes também é abstemia. Essa norte-americana de Miami, com descendência latina, que vive união estável com Ryan Gosling, já teve sérios problemas com o alcoolismo. Ela afirma que não foi fácil ganhar essa batalha, mas desde 2008 ela não consome qualquer tipo de bebida alcoólica. O Giro dos Famosos fica por aqui. De volta semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto